Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e estou aqui no SAI Digital. Nós já descobrimos que o médico veterinário é responsável por cuidar da saúde dos animais. Você tem animais de estimação? Eu tenho, eu tenho um cachorro, sabia? Você gosta dos animais? Eu gosto bastante deles. E hoje, nós vamos aprender a fazer uma dobradura de um animal de estimação que muitas pessoas têm em casa, o cachorro. Vamos começar a nossa dobradura, então. Primeiro, nós vamos fazer um triângulo. Vai pegar uma ponta e juntar com a outra, dobrar ao meio. Depois, você irá dobrar novamente ao meio, uma ponta com a outra. Para a gente marcar. E você abre novamente. Agora, a gente vai fazer as orelhas do nosso cachorro. Então, a gente vai pegar a ponta do triângulo e dobrar para baixo. E vamos fazer agora também do outro lado. Pegar uma ponta e dobrar para baixo. E agora, nós vamos fazer o focinho do nosso cachorro. A gente dobra essa parte para cima. Triângulo, a ponta do triângulo para cima. E pronto. Agora, eu posso desenhar o olho. Do cachorro. Vou desenhar o olho. Vou cortar aqui a parte do focinho do brisador do nariz. Tenho certeza que a sua dobradura deve ter ficado linda. Espero que tenham gostado. Te espero no próximo desafio. Até lá. Tchau. 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 Tchau.